Eu não sei o que ela viu em mim, mas essa mina é maluca Chega a noite no final do baile, grita meu nome na rua Me chamando pra fuder, querendo aventura Novinha, agacha e mama, se ninguém te segura Ela mamou Isso, a Globo da Mostra Ela mamou Na rua, novinha, agacha e mama, se ninguém te segura Novinha, agacha e mama, se ninguém te segura Novinha, agacha e mama, se ninguém te segura Eu não sei o que ela viu em mim, mas essa mina é maluca Chega a noite no final do baile, grita meu nome na rua Me chamando pra fuder, querendo aventura Novinha, agacha e mama, se ninguém te segura Ela amou Isso, a Globo da Mostra A rua, ela amou A rua, novinha, agacha e mama, se ninguém te segura Novinha, agacha e mama, o dia e noite é sua Novinha, agacha e mama, se ninguém te segura Novinha, agache, mamos, 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 mamosin, a noite é sua Novinha, agache, mamos, mamos, aqui, a noite é sua Vai rica na produção, tá? Esquece, só acompanha Obrigada.